E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Osvaldo, sou professor Osvaldo, professor aqui do canal Upge Autoridades, tá? E o objetivo dessa nossa live é falar um pouquinho sobre a atual conjuntura do Covid-19 partindo de uma abordagem biogeográfica. Então, a dinâmica da nossa aula de hoje, ela vai ser assim, né? Eu estou me apresentando, né? Vou falar um pouquinho sobre a subnotificação. O professor Toide também vai falar um pouquinho sobre os aspectos biológicos. E o professor Ivan Guedes vai falar um pouquinho sobre... Um tema muito legal, eu amo esse tema. Ele vai falar sobre o neomaltusianismo. Então, passa a bola pra você, Toide. Se apresenta pra galera aí. Beleza. Obrigado, Osvaldo. E aí, pessoal, do canal Upge Autoridades, do canal do professor Ivan Guedes. Pois é, eu sou o Toide, sou biólogo, beleza? Formado aqui pela Universidade Estadual de Maringá, valeu? Quem aí presta vestibular sabe que os vestibulares aqui dessa universidade são vestibulares bem complexos, bem difíceis, não é verdade? Então, estou aqui pra colaborar com a parte que envolve essa dinâmica sobre o Covid e toda essa situação da pandemia que nós estamos passando, beleza? Eu espero que nós tenhamos aí uma boa live, uma boa apresentação. E eu gostaria de saber aí de você, doutor Ivan. Se apresente aí pra galera, pra quem não te conhece. Muito bem, gente. Muito obrigado aqui pela oportunidade de poder discutir com vocês a respeito do Covid. Meu nome é Ivan Cláudio Guedes. Sou formado em Geografia e em Pedagogia. Professor de Educação Básica e de Ensino Superior. E, se você está assistindo pelo meu canal, você sabe que aqui no canal do professor Ivan Cláudio Guedes a gente trabalha com metodologia científica, principalmente, e com outros assuntos relacionados à educação. Se você está assistindo pelo canal do professor Osvaldo, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Tanto no canal do professor Toid, no canal do professor Osvaldo, e no meu canal, pra estar bem atualizado aí com as principais informações a respeito da educação, geografia, biologia e metodologia científica. Eu gostaria de agradecer muito, eu não poderia começar essa apresentação sem agradecer ao StreamWard. Graças ao StreamWard, nós estamos aqui fazendo essa transmissão simultânea pelo meu canal, pelo canal do professor Osvaldo, e possibilitando várias outras lives aí. Segunda-feira eu fiz uma live muito bacana também com a professora Tatiana Pitta, sobre a volta às aulas, também trazendo essa discussão sobre o Covid. E se não fosse pela StreamWard, é, o Osvaldo estava lá, se não fosse pela StreamWard, nós não teríamos feito essa transmissão fantástica que eles proporcionam pra gente. Então, sejam muito bem-vindos, espero que a noite seja agradável pra todo mundo. Bom, acho que nós podemos começar, né, com a bola da vez aí, professor Toid, falando um pouquinho dos aspectos biológicos desse temido vírus, que, sinceramente, esse vírus aí é algo que eu, com quase 40 anos, embora aparente 25, né, eu, com quase 40 anos, nunca imaginaria passar por uma situação dessa, nem na época, nem na época lá da H1N1, em 2009. Ô, Toid, fala um pouquinho pra galera aí da questão biológica do vírus, a formação, comenta pra galera, acho que é importante que todo mundo saiba. Obrigado, Osvaldo. Obrigado, Ivan. Pessoal, vocês que estão assistindo aí, isso, a Tatiana tá por aí, quaisquer dúvidas, quaisquer dúvidas que vocês tiverem acerca dessa doença, biologicamente falando, e na área da saúde, pergunta aí, quem sabe eu consigo responder e tirar as dúvidas de vocês, tá? Fiquem à vontade pra estarem participando conosco, beleza? Bom, a gente tá falando de uma doença que é causada por um vírus, beleza? Uma das perguntas que os alunos, Osvaldo e Ivan, adoram fazer pra mim é, Toid, de onde vem vírus? Por que surgiu o vírus? E como surgiu esse vírus? Esse vírus, especificamente o COVID, já já vou falar dele. Os vírus, eles não são células. Exatamente isso. Eles não são formados por células. Nós não devemos considerar vírus seres celulares. Pelo contrário, eles são seres acelulares. E por eles não serem células, por eles não serem células, eles não têm metabolismo próprio. Bom, o que seria metabolismo? Seriam as condições para que as enzimas, a bioquímica funcionasse, produzindo ou não determinados compostos. Trocando em miúdos. Os vírus, eles são incapazes de produzir compostos e de destruir compostos. Eles não apresentam metabolismo próprio, beleza? Assim sendo, eles precisam de uma célula para parasitar. Exatamente, uma célula hospedeira. Logo, os vírus, eles são todos, sem exceção, parasitas celulares obrigatórios. Todos eles são parasitas celulares obrigatórios. Somente parasitando é que ele acaba roubando o metabolismo desta célula. Um aluno me pergunta, então, o que surgiu primeiro ao longo da história desse planeta Terra nosso? Bom, o Osvaldo sabe melhor que eu que nós podemos considerar a idade da Terra com mais ou menos 4,5 bilhões de anos. O universo estima-se em 15 bilhões aproximadamente, mas a Terra começou, então, a ser formada, de fato, com 4,5 bilhões de anos. E a primeira célula que surgiu tem data de 3,7 bilhões de anos atrás. mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás. E a pergunta que os alunos me fazem é assim, surgiram primeiro as células ou surgiram primeiro os vírus? Bom, como os vírus apresentam um aspecto mais simples, existe uma hipótese que diz que os vírus surgiram antes da célula por serem mais simples e que as células seriam evoluções desses vírus. Outra hipótese diz que os vírus por precisarem de célula para manifestarem o seu metabolismo, os vírus teriam surgido depois das células. Esta hipótese segunda era mais afeita, porque os vírus surgiram de forma posterior à célula. concluindo então aqui, como surgiram os primeiros vírus ao longo da história do planeta? Os primeiros vírus provavelmente surgiram através de um mecanismo de regressão da célula, evolução celular. Pessoal, eu não falei evolução, evoluir é progresso, evoluir é regredir. Então, a célula provavelmente foi perdendo componentes dela a ponto de virar uma estrutura que hoje nós chamamos de vírus. Todos eles, sem exceção, são parasitas, provocam doenças. E as doenças provocadas por vírus são chamadas genericamente de viroses. Agora, especificamente falando dessa virose que está cometendo diversos países do mundo, especificamente falando do Covid, os vírus não poupam nenhum ser vivo. Os vírus atacam plantas, os vírus atacam fungos, os vírus atacam bactérias, os vírus atacam animais, os vírus atacam protozoários e pesquisas têm demonstrado vírus atacando vírus. É meio absurdo isso, é meio estranho isso, vírus atacando vírus. Mas, o foco da nossa live é falar sobre os vírus que afetam os animais. Nós, seres humanos, somos enquadrados, segundo a ciência, como animal racional. e nós somos vítima também dos vírus. Diversas doenças acometem a nós. No caso do Covid, era um vírus comum de certos animais. Ainda não se sabe muito bem qual animal seria. Especula-se que seja um morcego ou mesmo as aves ou mesmo um animal que estava sendo ameaçado de extinção e que era muito utilizado na culinária da China, que é o famoso pangolim. não sabemos de fato se é o pangolim, mas a maioria, atenção, doutor Ivan, atenção, Osvaldo e vocês que estão assistindo a essa live, a maioria dos vírus que acometem o nosso sistema respiratório são derivados das aves. Exatamente, das aves. Tanto a gripe, tanto a gripe comum que ela vem de uma evolução e uma adaptação para o ser humano até a chamada gripe suína, que na verdade, para quem não está entendendo, se é da gripe suína, como é que vai ser das aves? Não faz sentido? Faz. O vírus nativo da ave contaminou, então, alguns suínos e esses suínos, junto com o ser humano, teve uma mesclagem do vírus da gripe. Mas, o ponto de origem, a partida, se deu das aves. E a China? A China? A China é onde entra como o nosso foco aqui também da aula. Lá na China, devido à pobreza que muitos locais passam, devido à fome que muitos sentem lá na China, eles têm uma culinária bem diversificada, inclusive de animais silvestres, animais da natureza. E eles apresentam também, lá na China, um contato muito grande, um contato muito grande com as aves. Sim, os chineses são capazes de criar no seu quintal de residência, no quintal de casa, ganso, marrecos, patos. Sim, eles criam. Aqui no Brasil, nós temos o costume de criar os nossos animais, chamados animais pets. Lá, eles criam bastante as aves, eles criam bastante os patos, os gansos. Então, esse contato muito íntimo com as aves, esse contato muito íntimo com esses animais, fizeram com que ou houvesse uma adaptação do vírus para o ser humano. E o COVID, ele é um desses exemplos que provavelmente originou-se nesses animais aí que eu citei anteriormente e que afeta o nosso sistema respiratório. O COVID, gente, ele se espalha de maneira muito rápida, muito mais rápida do que a própria gripe. E este é o problema sério aqui, pois, espalhando-se de maneira rápida, Ivan, nós não temos aí uma maneira de controlar, pois os sintomas vão começar a surgir posteriormente. Especula-se que você vai ficar imune e sobreviver a essa doença por volta de 14 dias. 14 dias depois, você ficaria imune. Só que essa imunidade, a gente não sabe ainda se ela é uma imunidade total ou se ela é uma imunidade parcial. Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, se quiser fazer mais perguntas, eu gostaria que vocês, então, pudessem fazer isso aí para mim. Beleza? Tudo bem? Joia? Doutor Ivan, nosso amigo Osvaldo está chegando ou não? É, o Osvaldo está aqui. Ele caiu, mas voltou. É? Que... É, exatamente. está ruim, choveu bastante, entendeu? Só para avisar aí, tem uma galera comentando aqui. Edson, parabéns, ótima iniciativa. Professor Wemerson Oliveira, um abração, professor, parceirão de matemática. Poxa, e falando professor de matemática, vem agora, né, a parte, né, de análise dos números do COVID, né, que, com muita tristeza, que temos uma subnotificação, né, hoje, infelizmente, por coincidência, hoje, no dia da nossa live, né, o governo não colocou os números atuais, né, do COVID, né, mas os números de ontem dizem 555 mil casos e 31 mil 199 mortes. isso, números registrados, mas nós sabemos, né, que esse número, infelizmente, ele é muito maior, até porque nós conhecemos aí o nosso sistema de saúde, né, inclusive, em uma das redes sociais, é, o Facebook, eu fiz uma postagem, se eu não me engano, foi no dia que nós completamos 500 mil casos, né, e com muita tristeza, eu fiz isso, é claro, porque nós não queremos isso, várias pessoas que trabalham comigo pegaram esse, se contaminaram com esse vírus, né, e passaram por situações horríveis, o Todd, como biólogo, sabe muito bem, né, do que eu tô falando, né, e o Ivan, como geógrafo, também entende, né, a questão do SUS, né, Ivan, que, infelizmente, na teoria, ele é lindo, ele é elogiado no mundo inteiro, mas, na prática, ele não funciona, nós temos que, assim, nós temos que entender que aqui, quando nós completamos 500 mil casos e nos estabilizamos como o segundo país com maior quantidade de casos reais, né, com casos contabilizados pelo governo, nós tínhamos 28 mil mortes, né, os Estados Unidos, que é o país com maior índice de contaminação, quando ele completou 500 mil casos, ele tinha 18 mil mortes, o que significa isso? Significa que o nosso sistema de saúde, infelizmente, ele é muito precário, ah, foram criados hospitais de campanha, eu vou dar um exemplo aqui na minha região, Baixada Santista, com cerca de 1 milhão, 700, 1 milhão e 800 mil habitantes, aí, né, moradores santos, como a cidade com maior quantidade, cerca de 425 mil habitantes, eu estou falando de números registrados de aproximadamente 8 mil casos, ok, sem contar o Vale do Ribeira, que é mais próximo aí do Paraná, Toide, né, que aí nós estamos falando de mais de 10 mil casos, e estamos falando de um número absurdo, né, de praticamente aí mil mortes, então, nós estamos falando de um índice de letalidade muito alto, e esse índice de letalidade muito alto, ele é perigoso, porque a Baixada Santista, concentrando aqui nesse primeiro momento, né, da minha fala, ela é uma região de muitos idosos, ela é uma região que tem uma estrutura muito velha, né, e não velha em relação à população, tudo bem, a expectativa de vida aqui, a esperança de vida, ela é bem alta, né, pelas condições do próprio lugar, Santos está entre as cinco melhores cidades para se viver do Brasil, né, mas a gente tem que pensar no seguinte, é uma cidade turística, Santos em si é uma cidade turística que tem três mil casos, fora a subnotificação, por exemplo, conversando com uma professora que trabalhou comigo, os dois filhos dela pegaram e não entraram nessa marcação, então, o que acontece? é a questão, né, muita, ah, mas pessoas que morreram, ah, morreram com doenças respiratórias, quantas pessoas que não morreram com doenças respiratórias que não foram notificadas como Covid-19? Então, a gente tem que parar e pensar um pouco os números que estão chegando para mim, será que eles são reais? Eu acredito que não, eu tenho certeza que vocês também acreditam que não, né, porque, infelizmente, né, há uma camuflagem muito grande desses números e isso traz para a gente uma situação como aconteceu aqui na região, como eu estou citando essa questão da região, segunda-feira, o comércio abriu, literalmente, o comércio abriu e liberou geral, aí o que acontece? O comércio abrindo, automaticamente, o comércio informal abre também e quando o comércio informal abre, aglomera a rua, aglomeração na rua e, por consequência, a possibilidade desse vírus se propagar é muito maior, né, aí o que acontece? Violência da guarda civil pelo comércio ilegal, gás de pimenta, inclusive, isso virou notícia aqui, né, e isso eu estou falando de São Vicente, São Vicente, a cidade que eu moro, primeira vila do Brasil, capitaneira editária que deu certo, toda essa história linda, fantástica, é a cidade na Baixada Santista que tem o maior índice de letalidade, com quase 15%, aí eu pergunto para vocês assim, tá certo? Então, é complicado isso, indo um pouquinho mais além, falando do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo está chegando aí a quase 10%, né, dos casos de Covid, sendo que o Estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes, né, então, vai falar assim, ah, proporcionalmente isso não é nada, enquanto não chega na nossa família, não é verdade? Aí você, indo para um outro ponto, região norte, indo para um outro ponto na região norte, né, região norte, Amazonas, vocês estão vendo a calamidade que está acontecendo no Amazonas? Vocês estão acompanhando aí o que está acontecendo no Amazonas? Então, galera, é importante que o Brasil ele mostre números reais, é importante que o Brasil aí ele mostre para a gente, que ele coloque para a gente aí números concretos e que coloque e que deixe para a gente estes números. O Amazonas, então, gente, ali o índice de letalidade é altíssimo, 98, 99% dos casos, né, dos hospitais assim lotados, eu imagino como é que está, por exemplo, Nordeste, quando fala do Ceará, não é verdade? Ceará é outro lugar que tem um número altíssimo de casos, então, Pernambuco, casos assim, em grande quantidade, em grande índice de letalidade, né, estamos falando aí acima de 15, 20, 30 mil casos, né, infelizmente, isso vai trazer, né, uma perspectiva ruim, não pensando numa questão, não pensando só numa questão de vida, porque, vamos lá, gente, para mim, qualquer vida é vida, entendeu? Qualquer pessoa que falece, para mim, com certeza, não é estatística, eu não vejo como estatística, eu vejo como uma vida, né, mas o que acontece, cada pessoa que a gente perde, isso vai prorrogando uma abertura total do comércio, vai prorrogando, né, um machatamento da curva, que infelizmente nós estamos no, eu acho que nós estamos no início do pico ainda, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu parto da ideia que nós estamos no início do pico ainda, então assim, é, entra, assim, tem muita gente que parte da ideia que nós estamos vivendo uma teoria de Thanos, que não é o, não é o que eu tenho que falar, na verdade, quem vai até comentar um pouquinho sobre essa questão, né, de teorias demográficas, é o professor Ivan, né, já vou passar a bola para você, Ivan, mas só para concluir aqui esse primeiro momento, né, é, o que nós temos que entender, é, o que nós temos que cobrar, que eu vejo como cobrar, cobrança, vocês aqui do UpGel, vocês do canal do Toid, que com certeza, né, estão acompanhando aqui, não só no meu, mas como também no canal do Ivan, e o canal do Ivan, que é, o Ivan é blogueirinho, o Ivan é topzinho do YouTube, né, gente, vocês têm que cobrar o governo, vocês têm que cobrar números reais, porque nós fazemos a nossa parte, nós vamos em rede social, nós vamos em site de governo, nossa, o Ivan testemunha, o que ele cobra, a prefeitura, é um absurdo nas redes sociais, entendeu, inclusive, eu sou um cara que eu compartilho dessa ideia, a gente tem que cobrar, nós temos que ser firmes, e nós temos que exigir o melhor para a nossa população, porque quanto mais a nossa população estiver confortável, estiver com garantias, poxa, essa curva vai diminuir rápido, né, professor Ivan, quer falar um pouquinho sobre o neomautusianismo? bom, essa é a parte que me incumbiu, é uma parte triste, é uma parte que me traz, assim, muitas reflexões, mas é algo que eu tenho acompanhado já há algum tempo, que é justamente sobre essa questão do pensamento eugenista, o pensamento eugenista e o pensamento neomautusiano, então, o que que é isso? Vamos entender o seguinte, o que que é a política eugenista, o pensamento eugenista? é aquela política de limpeza, como assim uma política de limpeza? Essa política eugenista, infelizmente, ela sempre existiu na história da humanidade, tá, é uma ideia, é um conceito criado pelo Francis Galton em 1883 e que se baseou em Darwin para falar sobre a seleção natural das espécies. Nesse projeto, nesse entendimento, nessa ideia, ele tentava comprovar a capacidade intelectual e física das pessoas que seria hereditária. Então, para você criar uma população perfeita, você teria que eliminar a população imperfeita. Essa história de criar uma população perfeita, criar uma eugenia, ela é muito antiga na nossa humanidade. Os gregos, por exemplo, eles eram os eugenistas. Os romanos, eles eram eugenistas. aquela ideia do culto ao corpo perfeito. A questão do aborto, ele era normal na Grécia Antiga, na Esparta. As crianças que nasciam defeituosas, elas eram descartadas. E a mesma coisa acontece na China, na Índia. Bom, e aí vamos falar, por exemplo, da Alemanha nazista. A Alemanha nazista, em 1935, a lei de Nuremberg, ela proibia o casamento ou a prática de sexo entre alemães e judeus. Por quê? Porque eles tinham a ideia da raça pura. Eles tinham essa ideia de purificar a questão da espécie. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil isso também aconteceu. Lá em 1918, nós tivemos a criação da... Nós tivemos a criação de, se não me falha a memória, a Sociedade Eugênica de São Paulo em 1918. Isso mesmo. Essa associação, essa Sociedade Eugênica de São Paulo e depois foi criada a Associação Brasileira de Eugenia, ela queria o fim da imigração de não-brancos, o desenvolvimento de pesquisa científico de caráter eugenista para impedir a miscigenação. E por que que eu estou falando tudo isso? Porque o que nós vivemos hoje é uma eugenia social, é uma relativização das mortes, dos óbitos. Então eu vou pegar, por exemplo, quem morre, quem é que morre de covid? Quem morre de covid é o grupo de risco. Quem é o grupo de risco? É gordo, é obeso, é fumante, é quem tem problema respiratório, é quem tem problema cardíaco. E para essas pessoas que têm esse tipo de pensamento, isso é algo normal. Mas infelizmente, muitas vezes, essas pessoas não sabem de onde vem esse pensamento. Alguém fala, sei lá, vozes na cabeça, grupo de zap da família, não sei, mas esse discurso, ele é reproduzido e esse discurso, ele vem de longa data. Eu falei de 1918, mas essa história, ela é muito antiga. se a gente pegar as grandes epidemias que nós tivemos no Brasil, então eu vou listar algumas aqui, por exemplo, a varíola. A varíola, em 1563, ela dizimou os índios porque não conhecia os vírus trazidos pelos portugueses. E foi uma política eugenista, porque você precisava eliminar aquela espécie para controlar e dominar o território. E como nós somos geógrafos, a gente precisa pensar essa questão sobre o controle do espaço. Quando a gente pega a tuberculose, em 1549, quem trouxe a tuberculose para o Brasil foi o padre Manuel da Nóbrega. E a febre amarela? Nós tivemos dois grandes surtos de febre amarela no Brasil. Em 1685 e 1849. Em 1849, olha só que interessante, hoje, que a gente pega lá o livro História da Febre Amarela do Brasil, um livro que dá para baixar na internet, em 1685, se achava que a febre amarela tinha sido trazida pelos africanos. Em 1849, quem trouxe a febre amarela para o Brasil, a segunda onda, foi o navio americano que saiu de New Orleans. E quem sofre com isso? Quem sofreu com essas grandes epidemias? Principalmente a população que vivia em situações mais precárias. problemas de saneamento, que é um problema histórico aqui no Brasil. E cada vez que a gente tem uma epidemia dessa, a dengue em 1986, o zika vírus em 2014, cada vez que nós temos uma epidemia, ou no caso agora que nós temos uma pandemia, ela só aflora as questões sociais, que é problema de higiene, problema de saneamento, você não tem água encarada, você não tem esgoto tratado, você tem problemas de informação. Se tem uma coisa que a a covid trouxe para o Brasil, foi escancarar a péssima qualidade da educação brasileira. E eu não estou falando de hoje, eu não estou falando de hoje, eu estou falando a longo tempo. Por quê? Você tem pessoas de diferentes faixas etárias, desde os mais novos até os mais velhos, que vão na onda do que dizem e que isso é uma gripezinha e que isso não tem problema nenhum. E aí começa a criar teorias da conspiração, mas não consegue estabelecer correlações simples e entender que vidas estão sendo perdidas. Não só vidas estão sendo perdidas, como estão sendo relativizadas. E aí, para eu falar sobre essa relativização da vida, tanto da política eugenista, uma eugenia social, e eu já vou me aprofundar sobre isso, eu quero trazer um pouquinho de Maltos. Quem foi Maltos? Maltos foi um pastor da igreja anglicana que em 1798 publicou um livro chamado Primeiros Estudos sobre a População. Ele entendia que a população, entre os mais pobres, crescia numa escala logarítmica, ou seja, ela ia duplicando de tempos em tempos e a alimentação ela crescia numa escala aritmética, um, dois, três, quatro. Então, na linha construída pelo Maltos, a população e a quantidade de alimentos não batia. Então, na visão dele, você precisava diminuir a população. Na visão dele, do Maltos, a população mais pobre era a população que mais se reproduzia. então você tinha que eliminar quem? Os pobres. Então, na visão de Maltos, e isso não são vozes da minha cabeça, dá para baixar o livro da internet, dá para pegar vários estudos falando sobre os estudos de Maltos, Maltos colocava, por exemplo, que fomes, epidemias, desastres naturais, como terremotos, vulcões, furacões, desastres naturais, tudo aquilo que causasse a eliminação da população principalmente mais pobre seria positivo. Seria positivo porque faria essa curva populacional diminuir e, consequentemente, encostar na produção de alimentos. Essa ideia, lá de 1798, ela é transportada para os dias de hoje. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, nós tivemos a criação do pensamento neo-maltusiano. E esse pensamento neo-maltusiano, ele vai trazer essas ideias adaptadas à nossa sociedade. Então, quando a gente pega discursos do tipo quem morre é velho, então, se quem morre é velho, velho é improdutivo, como se o velho não consumisse, como se ele não gerasse imposto, como se ele não fosse economicamente ativo. Mas vamos lá. Ah, o idoso, ele vai morrer mesmo. Ele só recebe da Previdência. Então, se a gente tem um problema na Previdência, você mata os velhos e resolve o problema da Previdência. Isso é uma ideia neo-maltusiana. Nós temos um grande problema de desemprego no Brasil, principalmente com as populações mais baixas. Se nós temos um grande problema de emprego no Brasil e o Covid, ele é um vírus que está se mostrando ser um vírus social, ele vai afetar principalmente a população de baixa renda, então você elimina a boa parte da população de baixa renda e você resolve o problema do desemprego. Olha só que interessante. Se você, se o Covid, ele ataca principalmente a população mais vulnerável, neste caso, quem tem problema respiratório, quem tem problema cardíaco, quem é fumante, quem é obeso, são pessoas que lá na frente vão dar gastos para o SUS e você tem um problema de assistência do SUS muito grave aqui no Brasil e o Covid só escancara isso, então você mata essas pessoas e essas pessoas não vão precisar ser atendidas lá na frente. Então, esse tipo de discurso que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia que é um pensamento eugenista porque eu vou cortar, eu vou eliminar todos aqueles que não são perfeitos e vou fazer um pensamento neomaltusiano principalmente aplicado às questões sociais porque afinal de contas quando a gente pega o mapa da contaminação e o mapa dos óbitos e a cidade de São Paulo tem um mapa muito bem elaborado a respeito disso, você observa que as principais zonas de contágio, os principais óbitos, eles estão nas periferias. Então a gente está fazendo uma limpeza, a gente está fazendo uma limpeza de eugenia, uma limpeza de eugenia social relativizando dessas mortes. Só para trazer algumas provocações, nós temos algumas questões como, por exemplo, os governos, eles dizem que não tem teste o suficiente, não tem matéria-prima para teste o suficiente que não tem dinheiro. Será que não tem dinheiro para fazer a testagem? O Oswaldo explanou sobre a importância dessa testagem em massa e nós precisamos fazer uma testagem em massa. A testagem em massa, ela tem como objetivo você construir um mapeamento das zonas de principais contágio em que você pode identificar as zonas em que as regiões estão sendo mais contaminadas e criar políticas públicas específicas para aquelas regiões. Agora, dá-se a entender quem sou eu para levantar alguma falsa informação sobre algum poder público, mas dá-se a entender que não se faz essas testagens de propósito. Por que de propósito? Porque os governos, eles apostam na imunização de rebanho. Depois, o Toyd, ele pode falar um pouco mais aprofundado sobre o que é a imunização de rebanho. Mas, basicamente, assim, você contamina todo mundo, quem tiver que morrer, morre, quem tiver que viver, vive. Aqueles que viveram, teoricamente, porque acho que ainda falta estudo sobre isso, mas, teoricamente, aqueles que se contaminaram e sobreviveram ao Covid, ele não se contamina de novo. Então, você imuniza o rebanho, faz essa limpeza. Agora, eu pergunto, quantas mortes a gente vai assumir para poder trazer essa imunização de rebanho? Qual que é o índice de letalidade desse vírus? Se a gente pegar, por exemplo, no Ceará, o índice de letalidade, é de 6,4%. No Espírito Santo, 2,59%. Aqui em São Paulo... Eu comentei aqui, você viu que eu desculpe para te interromper, São Vicente, quase 15%, entendeu? Olha que absurdo. Exatamente, se a gente fizer uma média, uma média no Brasil, o índice de letalidade no Brasil, dados de antes de ontem, deixar isso bem importante, porque ele varia de tempos em tempos, é de 5,6%. Altíssimo. 5,6%. Quantas pessoas tem no Brasil? Estamos com quase 211 milhões de habitantes. Então, nós estamos falando de 10 milhões? Então, 10 milhões de pessoas, a gente vai carregar isso nas costas, para salvar a economia. Nós temos aí 577 mil casos confirmados. O Brasil é um dos países que menos faz testagem. Olha só, você tem 910 mil testes aplicados no Brasil, até ontem. Desses 910 mil testes, você tem 577 mil testes, mil casos confirmados. Desses, 266 mil, imunidade de rebanho, ok, são casos recuperados. Que bom. Nós ainda temos 279 mil pessoas em acompanhamento. Você não sabe se ela vai sobreviver ou não. E 32, 117 mil mortes. Então, dessas 279 pessoas, muita gente ainda pode morrer, além de o vírus continuar se propagando. Uma regra de três simples, a cada 500 mil testes positivos, 30 mil morrem. 30 mil morrem, fazendo um arredondamento aí. A cada 1 milhão, 60 mil morrem. Se você tem 210 milhões de pessoas, vamos supor que metade pegue, e a outra metade não, metade pegue 105 milhões de pessoas, numa regra de três simples, seriam 6 milhões e 300 mil mortes. Claro, isso é matemática, tem inúmeras variáveis, etc, etc. Mas um aplicativo desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais, eles apontam, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, que até 25 de fevereiro de 2021, nós vamos ter entre 80 e 90 mil mortes pelo Covid. Fora outros problemas, fora, por exemplo, como Oswaldo falou, o camarada morreu de pneumonia. Ah, é pneumonia, não é Covid. É outra estatística. Sim, a própria dengue, né? O cara morreu de dengue, o cara morreu no acidente de trânsito, o cara morreu por violência, a gente está falando só de Covid, entre 80 e 90 mil mortes, até 25 de fevereiro. O fato é o seguinte, não é 10 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil pessoas. Todas as vidas importam. E a gente não está vendo nenhuma política pública eficiente de controle inteligente do vírus. Para isso que nós estamos aqui, geógrafos, biólogos, estatísticos, demógrafos, para poder analisar e estudar esses dados, para que os nossos representantes elaborem políticas públicas eficientes, com o mapeamento, com o mapeamento correto, a gente consegue verificar aonde eu tenho que ter lockdown, aonde eu tenho que, aonde eu posso flexibilizar um pouco mais, aonde eu preciso de mais ações, aonde eu preciso de menos ações. E a gente precisa de informação. A gente precisa de informação, a gente precisa de disponibilidade de UTI, a gente precisa considerar a velocidade de contaminação desse vírus, porque ele se propaga de uma maneira muito grande, como o Todd colocou, o vírus, ele só vai se manifestar dali uma ou duas semanas. Em uma ou duas semanas, você consegue contaminar quantas pessoas? Quantas pessoas você consegue contaminar? Então, assim, não é 10 mil, 50 mil ou 100 mil pessoas. Todas as vidas importam. Esse papo de que morrer é o destino de todo mundo, ele só serve para mascarar essa política eugenista e neomotuziana dos nossos representantes. Muito legal, Ivan. E aí, Todd, quer falar? Primeiro, pedir desculpa às pessoas que estão assistindo por conta da minha internet aqui, se tiver acontecendo um eco. Eu peço, então, só paciência em relação a isso. E na fala do Ivan, muitas coisas me vêm à cabeça, essa questão de eugenia. Eu ia exatamente citar que os gregos já faziam esse processo e a nossa população brasileira ela tem sobremassa da parte dos gregos. Gregos no sentido de que eles são ali os responsáveis por colonizar a parte ocidental da Europa que, por sua vez, tem grande parte da genética aqui no Brasil. Então, nós herdamos a nossa genética aqui no Brasil, a gente herda um pouquinho de toda a eugenia que aconteceu no passado. Beleza? Agora, vamos pegar a Índia, por exemplo. A Índia foi um país que se fechou. Ele se fechou ao longo da história da humanidade. Até hoje, a Índia é um país meio fechado. Tudo bem que ela tem as aberturas econômicas dela, mas, considerando com os outros que fazem um maior trânsito de mercado, a Índia ainda é fechada. E lá na Índia, lá na Índia, não houve uma eugenia verdadeira, porque eles cultuam, eles cultuam as pessoas que nascem com determinados defeitos. Engraçado isso, porque os gregos, os espartanos, eles faziam questão de eliminar aquilo o mais rápido possível. Já o pessoal da Índia, eles favorecem isso, porque viram entidades, viram deuses ou deusas, esses personagens que nascem com defeito por lá. Então, na Índia, não teve essa eugenia propriamente dita. A senhorita Laís, a Laís, ela perguntou lá no vídeo do canal do Ivan, perguntou sobre a questão dos anticorpos, da imunidade, né? Tá aí a pergunta da Laís Rodrigues. Laís, com relação à imunidade, tem algum estudo mais recente que faz acompanhamento dos anticorpos, dos pacientes curados? Laís, por enquanto, até hoje, hoje, que é dia 3 de junho de 2020, ainda nós não sabemos muito se a imunidade é total ou se ela é parcial. Beleza? Pra te falar a verdade, Laís, eu acabei lendo um artigo recém saído de que a imunidade, ela vai girar entre em torno de 20% a 40%. Beleza? 20% a 40%. Ou seja, novamente, você pode ser vítima do COVID. Beleza? Não, você pode ter contraído uma vez e voltar a contrair em outro momento. Beleza, Ivan? Tudo bem? Maravilha. O Oswaldo ia fazer um comentário, mas a internet dele caiu. Então, eu vou fazer um comentário. Vamos acordar e retornar aí. Vamos acordar e retornar. Pois é. A Georgiane, ela fez uma pergunta que eu estou colocando aqui na minha tela. Fala. Vários laboratórios aqui no Rio de Janeiro estão fazendo os testes a 300 reais. Aqui em Guarulhos também. Toda hora, no meu Facebook, aparece propaganda de laboratórios fazendo esses testes. agora, 300 reais, ele pode ser caro para mim, pode ser caro para você, pode ser caro para nós, pessoas normais. Agora, o governo do estado de São Paulo, ele comprou um pacote de 2 milhões de testes que ainda não começaram a ser aplicados ou está aplicando muito vagarosamente. Ele comprou 2 milhões de testes por 114 milhões de reais. Fazendo uma conta de divisão básica, o governo do estado de São Paulo, ele pagou 56 reais por teste. E aí eu pergunto, um poder público não pode pagar 56 reais num teste? O poder público não tem condições de comprar esses testes em massa para poder aplicar? Porque o valor que o poder público paga é totalmente diferente do valor que nós, pessoas, pagamos. Oswaldo, fala aí, você quer falar sobre os preços do teste? Sim, então olha que interessante. Há mais ou menos 60 dias saiu aqui na região essa divulgação de testes pagos. Então um determinado hospital da cidade aqui de Santos, que eu não quero dizer o nome, mas é a Santa Casa de Santos, ela coloca o teste a 250 reais. Então estamos falando de um valor um quarto do salário mínimo. o governo, ele compra esse teste ao valor que você falou. Aí eu pergunto uma pessoa da classe B, da classe C, entendeu? Média baixa, que ganha lá seus 1.500, 1.600 reais. Hoje a média de salário de um brasileiro está em torno de 1.400, 1.500 reais. Aí eu pergunto para vocês assim, como uma pessoa dessa vai fazer o teste? Como é que uma pessoa dessa vai ter que esperar o governo? Até quando? Ah, tem campanha. Santos fez campanhas. Santos conseguiu 10 mil testes, só que o teste era feito por drive-thru. Então a pessoa tinha que ir de carro. Aí eu pergunto, será que toda a população tem carro? Nós sabemos que mais de 60% da população anda de transporte público. Então, o que acontece? Como que uma pessoa de classe média baixa vai conseguir fazer um teste público? Ela não consegue. Aí ela vai para o teste privado. Beleza. Como que ela vai conseguir fazer um teste privado pagando 250, 300 reais um teste? No Rio de Janeiro, se eu não me engano, estava 300 reais esse teste? O que acontece, gente? Essa pessoa não vai fazer. Aí vem a submarcação. Mais uma vez, eu foco nessa submarcação, nessa subnotificação, porque infelizmente isso está acontecendo e está acontecendo gravemente. É o ponto que isso me deixa muito revoltado. Por isso que eu queria falar sobre este valor aí, que eu acho absurdo. O Toad, tem uma pergunta aqui no meu canal da Gessiane Soares. Eu sabia que você era o cara que ia ser extremamente requisitado. Eu coloquei aqui na tela. Em questão da evolução do vírus, o que nós podemos esperar, cara? Vamos lá. Mãe de natoide, diga para a gente o que nós podemos esperar desse vírus. Gessiane, as notícias, ao meu ver, enquanto biólogo, enquanto biólogo, tá bom? As notícias, ao meu ver, não são boas, não. Tá? E eu vou aqui, brevemente, falar sobre uma grande pandemia que houve e que foi erradicada em 1980. A varíola. A varíola, ela foi erradicada. A varíola, ela foi erradicada. Por que que a varíola, ela foi erradicada? Porque a transmissão se dava de ser humano para ser humano. No caso do COVID, especificamente, você pode até promover a imunidade dos seres humanos, só que esse vírus ainda vai ficar circulando nos animais, que são os reservatórios, modificando-se, sofrendo as mutações e volta e meia, você vai ver no mundo focos de coronavírus surgindo novamente. Então, esse vírus, ele vai perdurar por muito tempo, a pandemia vai diminuir, não vai ser mais considerada uma pandemia, pandemia, tá? A pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela entra numa categoria chamada fase 6, são seis fases, tá? A fase 6 é quando atinge e se espalha pelo planeta, a fase 5 é quando é local, a doença está no local, é restrita a uma área entre aspas, pequena, né? Então, da fase 6, que é a fase que a gente está hoje do COVID, vai voltar para a fase 5, mas, em algum momento, isso pode acontecer de novo. E, Gessiane, enquanto biólogo, esta, olha só, doutor Ivan, senhor Osvaldo, segundo, segundo biólogo, esta não vai ser a única pandemia que nós vamos ter neste século, tá? Os grandes cientistas estão esperando outras pandemias ao longo deste século, beleza? Tudo bem? e a Gessiane fala que se o governo estivesse realmente preocupado com as políticas públicas, iriam investir mais na educação. Educação, falta uma coisa no Brasil chamada cidadania. A pessoa até pode ser diplomada, diplomada no sentido de que ela teve educação, mas ela pode... Cidadania, para mim, é diferente de educação. essa é a minha opinião, os caras aí podem falar melhor do que eu. Posso fazer intervenção aqui? Pode. A Gessiane Pereira, ela pergunta a respeito se outros países fizeram isso. Quando a gente pega a proporção da relação de teste para cada mil habitantes, o Brasil é um dos países que está lá embaixo, tá? Se a gente pegar, por exemplo, uma consulta rápida aqui, uma notícia do dia 13 de maio, eu sei que não é parâmetro porque já é dia 3 de junho, uma notícia do dia 13 de maio, o Brasil estava na centésima décima posição entre os países que mais faziam testes. Se a gente pegar, por exemplo, a Turquia, a Turquia que tem um país governado pela extrema direita, eles fizeram testes em massa para toda a população. Se a gente pegar o Vietnã, o Vietnã também que é governado pela extrema esquerda, só para entrar nessa... Eles também fizeram, eles colocaram todo mundo em lockdown, então eles cumpriram com a sua, com a lição de casa. Agora, o Brasil, na proporção testes para cada mil habitantes, o Brasil é um dos últimos países, o Brasil não faz testes. e na leitura que eu me permito fazer, o Brasil não faz testes para não evidenciar a quantidade de pessoas que nós temos. Nós lemos, eu li alguns estudos que colocam que nós estamos notificando, que é o que o professor Oswaldo colocou, a subnotificação, nós estamos notificando apenas um terço, ou seja, essas 30 mil mortes, você pode triplicar ela, tá? Por quê? Porque muitos casos não estão sendo notificados, por quê? Porque uma pessoa que pega Covid e acaba tendo um problema pulmonar, morre de pneumonia, não faz o teste, não é testado de óbito, vai como pneumonia, broncopneumonia, problemas pulmonares, problemas cardíacos, e você não testa, então a gente não está testando ninguém, né? E agora com essa abertura, essa abertura aqui em São Paulo, por exemplo, aqui em Guarulhos, por exemplo, né? Tem o pessoal aqui fazendo os comentários, como por exemplo, em Guarulhos só estão fazendo quem tem sintomas graves, e olhe lá, Roberta, e olhe lá, porque tem muita gente não testando, e Guarulhos não testa, Guarulhos criou uma tenda, né? Gastou-se milhões com aquilo lá, sendo que nós temos pronto atendimento que está em reforma há anos, para quem é de Guarulhos sabe muito bem, por exemplo, o PA Paraíso, que está parado há anos, e aí você poderia ter um lugar de excelente atendimento para uma população muito numerosa, mas você prefere fazer o quê? Criar tenda. Será que criar tenda realmente é importante? Eu não sei, eu não sou epidemiologia, eu não sou, mas por que a gente não aproveita o que nós já temos de estrutura? Nós não aproveitamos o que nós já temos, e aí é claro, eu sou obrigado a falar sobre corrupção, sou obrigado, não estou falando que o governo de Guarulhos, pelo amor de Deus, apesar de que a Polícia Federal toda hora está batendo aqui na cidade, mas não é essa discussão, tá? mas por que que a gente está vendo máscara superfaturada, álcool em gel superfaturado, aquisição de UTI de hospital particular? Peraí, por que que eu tenho que pagar pelo hospital particular e em nenhum momento eu penso sobre o que eu já tenho na rede pública? Então a gente já está com outros problemas, a gente está avançando para outros problemas aí. Tem uma consideração aqui que vai para o prutoide, que é do Fernando, ele diz o seguinte, as mutações do vírus insinuam que ele passará a ter afinidade com outros tecidos humanos que não o sistema respiratório, o que dificultará a produção de vacinas? Essa pergunta não é para mim, não é minha praia. Fernando, Fernando, eu não sei exatamente de qual fonte você obteve essa informação, tá? Eu desconheço essa informação, Fernando. Na verdade, os vírus são específicos, se tem uma característica comum aos vírus é a especificidade, especificidade. O vírus da gripe, por exemplo, afeta apenas o sistema respiratório, beleza? Então eu desconheço essa informação de que as mutações provocadas nesse vírus vão afetar outros tecidos humanos. Talvez seja verdade isso, mas até esse presente momento eu não posso falar sobre este assunto não, tá? O que conta a história dos vírus é que não. Os vírus são específicos em determinados tipos celulares, beleza? Então é isso aí. Chegou uma pergunta aqui, nem foi até, chegou na rede social aqui, mais precisamente no WhatsApp, a pessoa que não está conseguindo logar com o seu perfil e a pergunta, eu gostaria de saber isso também, então assim, vou dividir com os meus colegas essa pergunta aqui. Quanto tempo vocês acham que essa pandemia vai durar? Posso responder de forma simples e objetiva? Pode. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, depois eu deixo o link aqui nos comentários, a previsão deles é até fevereiro do ano que vem. podendo se estender para mais ainda. Vai depender de inúmeras variáveis. Sim, e só para poder dar um complemento rápido aí, o Ivan, ele fala sobre a teoria anelmalthusiana, eu fiz um vídeo sobre as teorias demográficas, Ivan, esse vídeo ele já tem um tempinho, depois eu vou te mandar o link para você deixar na descrição do seu vídeo também, entendeu? Para o pessoal entender um pouquinho esse processo de Thomas Malthus aí. Fala, Tói. Tem uma pergunta, tem uma pergunta da Dora. Quem testar positivo para o Covid-19 e se recuperar, futuramente esse indivíduo apresentará sequelas? Dora, a única coisa que eu li é que a sequela fica nos pulmões, tá? Ela fica nos pulmões. Então, sim, tem pessoas que se recuperaram e que os pulmões não são mais pulmões como antes. Apresentam certa dificuldade na respiração, mesmo posteriormente. Sim, fica a sequela. Porém, a notícia a notícia é boa, Dora. Os pulmões, eles tendem a sofrer uma regeneração completa no intervalo de 10 anos, tá? Então, se tem a sequela nos pulmões, esse pulmão é capaz de regenerar, tá bom? Então, fica aí para você a minha informação. Bom, bom, nós temos quatro minutos aí, né? Então, tenho mais uma pergunta aqui. Xandão, pergunta o seguinte, a pergunta é, onde vamos, onde estamos nessa pandemia? O que vamos conseguir, não, será que vamos conseguir sair disso? Eu respondo a você, Ivan? Fica à vontade, os biólogos primeiro. Não, eu acho que aqui é uma pergunta até assim, malthusiana, de repente, tá? Mas, onde estamos nessa pandemia, Xandão? nós somos o epicentro atual do planeta, tá? Então, nós estamos nessa colocação, nós somos o epicentro, os mais vistos, os mais vistos de outras nações, tá? Somos nós aqui. E será que vamos conseguir sair disso? Sim, nós vamos conseguir sair disso, sim, tá? E aí, cabe perceber se a gente vai sair disso vitorioso ou derrotado, tá? Quando eu digo vitorioso, é aquele controle de políticas públicas capazes de proteger o máximo de vida. Derrotado é quando a gente não tem a política pública ideal, onde o número de mortes vai ser um número avassalador. Então, a sua segunda pergunta é, vamos sair disso? Nós vamos. Claro que vamos. Se tem uma coisa comum à humanidade, é a adaptação, tá? A adaptação é comum a seres vivos. Nós vamos sair, mas eu não sei dizer se vitoriosos ou se derrotados, beleza? Beleza? Beleza. Rapidinho aqui, antes da gente concluir, sei que a gente está chegando nos momentos finais, chegou uma questão aqui da Gessiane, sou professora de educação básica e de geografia. Legal, mais uma colega de profissão. Como podemos avaliar o retorno das aulas? Olha, Gessiane, eu vou falar por experiência. Minhas férias foram antecipadas, tá? Eu estou dando aula remota, entendeu? Com um período um pouco reduzido, para mim, está rolando aula normal, mas nós sabemos que no Brasil inteiro, muita gente não está conseguindo ter o material, até pelo acesso, pela inacessibilidade, nós sabemos disso, nem todo mundo tem esse acesso. Eu acredito que, por mais que o governo fale que vai haver uma volta gradual, eu acredito que isso não aconteça antes de setembro, sendo bem realista, opinião, tá? Fala, Ivan. vou aproveitar para fazer um merchan, tá? Respondendo a pergunta da Gessiane. Segunda-feira agora eu fiz uma live junto com a professora Tatiana Pita, no canal Pita Educacional, nós ficamos uma hora debatendo sobre o retorno às aulas. Eu super recomendo para poder fazer uma análise em cima disso. E na segunda-feira agora eu vou soltar um vídeo no meu canal com as experiências do mundo, como que outros países do mundo estão programando a volta às aulas, mas na minha leitura, isso é uma coisa muito particular, tá? Na minha leitura as aulas não voltam este ano. Não tem nenhuma projeção, nenhuma projeção que eu conheça, não estou dizendo que não exista, mas não tem nenhuma projeção que diz que nós vamos conseguir estabilizar a situação ainda este ano. Eu, sinceramente, não, sinceramente, não vejo o retorno de volta às aulas este ano. Eu até pensava, até refleti sobre a questão de agosto, mas vendo os números, como os números estão evoluindo em uma velocidade muito rápida e entendendo essa imunização de rebanho, entendendo essa falta de teste, entendendo essa propagação do vírus, eu não vejo isso com bons olhos. Eu entendo, não sou epidemiologista, mas eu entendo que o comércio vai abrir, a curva vai aumentar demais, vai precisar recuar, vai ficar mais um ou dois meses nesse lockdown tupiniquim, porque isso não é lockdown que nós temos, nenhum governo aqui no Brasil tem culhão para decretar realmente o que deve ser decretado, aí vai ficar nesses mais dois meses, abre ou não abre, faz ou não faz, academia, salão de beleza, mais dois meses nessa enrolação, vai abrir, nós vamos entrar numa terceira onda, vai fechar, e aí na quarta onda a gente resolve tudo o que vai acontecer lá por volta do mês de fevereiro do ano que vem. Como eu queria que você tivesse errado, Ivan? Eu também, eu espero de verdade que eu esteja falando muita bobagem. pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês, o papo está excelente, está chegando pergunta para caramba, só que o professor Toge vai dar aula até as três da manhã, o pessoal da faculdade dele, acho que nós temos que encerrar pensando, inclusive, por que não continuar esse papo, marcar até um segundo momento para esse papo aí, eu acho que é legal, ou então, a partir dessa pandemia, umas novas perspectivas, podemos pensar nisso para um outro momento, então, eu posso começar a me despedir aqui, pode. Deixa só o Todd responder uma perguntinha, que tem uma pergunta extremamente relevante aqui, do Xandão, você está vendo aí, ou o Todd? Eu estou, eu ia responder na hora que eu estivesse me despedindo, mas eu respondo e já me despeço, pode ser? Maravilha. Beleza, beleza. Então, o Xandão pergunta assim, Xandão, obrigado aí pelo carinho, tá bom? Por gentileza, explique quais são os animais hospedeiros do vírus, e pois, pois as pessoas acabam achando que são gatos e cachorros e acabam abandonando eles. Xandão, os principais hospedeiros para vírus que causam problemas respiratórios são as aves silvestres. As aves silvestres, elas são os principais hospedeiros para os vírus que provocam doenças em nosso sistema respiratório. Xandão, especificamente do COVID-19, a gente não sabe exatamente que tipo de animal. Especula-se que possa ser morcego, pangolim ou as aves silvestres muito comum da região da China. Mas, com certeza, gatos e cachorros não são hospedeiros para esse vírus, não. Tá? Não são. E eu sou o professor Toide do canal Pergunta para o Toide. Eu quero dar um beijo no coração de todos vocês que estiveram por aí, tá? E eu passo a bola agora para o meu amigo Osvaldo. Bom, pessoal, obrigado aí vocês que acompanharam. Muita gente acompanhou a live do início ao fim. Estava vendo aqui, assim, a galera vendo bem legal, bacana. Amanhã, já fazendo o meu chão rapidinho, amanhã junto com os meus colegas aqui da Baixada Santista, nós vamos fazer uma live que vai, assim, digamos, mexer com o ego de muita gente. O tema é vivemos em uma democracia? Então, depois eu vou divulgar nas redes sociais aí, professor Tiago Mancha, professor Elenilton, o professor Antônio que trabalha comigo e também o convidado professor Tiago, ou seja, cinco ao mesmo tempo numa live discutindo se realmente nós vivemos numa democracia. Tá? Ivan, parceirão, você aí, obrigado por essa ideia de a gente transmitir nos dois canais ao mesmo tempo, desafiando aí essas fronteiras geográficas e os equipamentos, né? Assim, aqui choveu pra caramba, no Paraná choveu pra caramba e esse aplicativo StreamArt aguentou as duas transições aí em tempo real. Muito show de bola aí, muito legal a tua ideia e é com você aí. Um abraço, galera. Maravilha, eu que agradeço, agradeço muito, Oswaldo, agradeço muito, Todd, agradeço muito todos vocês que nos acompanharam nessa live, eu fico muito feliz em ter aqui compartilhando um pouco do que eu estudo, um pouco do que eu conheço com vocês, se cuidem, não tá fácil pra ninguém, infelizmente as previsões não são das melhores, então se cuidem o máximo que vocês conseguirem e qualquer coisa que vocês precisarem, desde que não seja dinheiro, pode nos procurar pelas redes sociais e nos nossos canais, tá bom? Muito obrigado, gente, uma ótima noite pra todo mundo. Tchau, tchau, galera. Tchau,